Bom dia, gente! 11 da manhã, estamos começando o nosso Bem na Hora. Bom dia pra você! Sexta-feira chegou até que vim. Ronan, toca a nossa musiquinha aí da sexta-feira. Hã? Sexta-feira chegou, linda como nunca. Essa é a nossa música de abertura toda sexta-feira pra dar esse tchan em você que tá em casa. Lembrando a senhora que vai receber aí a família no final de semana. Como é que tá a casa? Deixou impecável? Tá tudo bem? Que bom, que bom! Vem a família toda? É mesmo? Que bom! Olha, eu sei que a senhora, as crianças estão sempre assistindo o nosso programa, todos os dias aqui, ligadinhos o Bem na Hora. Gente, eu quero chamar a minha repórter, a Viviane Santos, porque eu quero saber o que ela vai trazer pra gente hoje. Vivi, onde é que você está, hein? Hernandes, você consegue adivinhar a cidade que eu e o cinegrafista Paulo Oliveira estamos? Não? Vou dar só uma dica. Aqui, existe um animalzinho que comprova que o cão é realmente o melhor amigo do homem. Ficou curioso? Então, nós vamos mostrar essa história daqui a pouquinho, no Bem na Hora. Legal, Vivi. Olha, eu tô super curioso pra saber por onde você anda, menina. E qual a história linda que você vai nos contar. Ela falou que vai contar que o cão é o melhor amigo do homem. Ah, eu acredito nisso. Mas e você aí de casa? Você acredita que o cachorro é o melhor amigo do homem? Acredita ou não? Hã? Mande a sua resposta para o nosso facebook.com.br SBT Interior. Ontem nós mostramos aqui que no caso da família de Penápolis, o cavalo Dubai é que foi eleito o escudeiro fiel, né? Que história linda, né, gente? Você viu o amor da Carla, de toda a família dela, pelo cavalo Dubai. Olha, é incrível essa história. Foi muito linda mesmo. E hoje nós vamos ter, pode ter certeza, essa, eu não sei onde, mas ela está numa cidade. E nós vamos mostrar o amor de alguém por um cachorrinho. Mas eu também não sei porque eu não vi a matéria. A gente vai ver junto. Mas hoje eu vou começar o programa viajando por esse Brasilzão e saber o que esse povo do meu Deus, de meu Deus, anda fazendo de bem. A nossa caravana do bem foi até Campinas, para a gente conhecer uma técnica que vem ajudando muito crianças com deficiência. E claro, o médico que desenvolveu mais esta técnica que ajuda as pessoas. E ajuda muito na mobilidade de quem tem algum problema. A técnica da bandagem. Vamos prestar atenção? Roda a matéria. Mais um dia normal na casa da criança paralítica de Campinas. Mais um dia normal para o João Felipe, que chega para uma sessão de fisioterapia. O esperto garoto de 4 anos tem paralisia cerebral, que afetou os movimentos das pernas. E é aqui com o Dr. Rodolfo que começa o trabalho que tem uma diferença azul. Essa fita muita gente conhece, é usada normalmente nas físios. Mas aqui ela tem outra função. O doutor corta e coloca na coxa do garoto. Agora para tudo. Vamos mudar de ambiente. Fora da sala, conversamos com o doutor para tentar entender isso. É a tese de doutorado dele. Começou com adultos, mas resolveu trazer ao João Felipe para ver quais benefícios que a bandagem adesiva elástica pode trazer ao paciente. No caso da população que eu estudei, que foi a população com lesão medular, eles me relataram que eu vou transferir da minha cadeira de rodas para o meu carro, a minha perna não estica e eu não consigo mais dobrar. Teve um relato de um esposo de uma paciente com lesão medular, que ele falou que ela não me chuta mais durante a noite. Depois que você colocou a bandagem, ela não me chuta mais durante a noite. E é esse desencadeamento de espasmo que eu queria realmente atenuar. É claro que em alguns momentos dentro da reabilitação física, a gente utiliza o espasmo para colocar o paciente de pé, para andar e etc. Mas, nesse caso, eu queria trazer uma forma de tratamento não medicamentosa, não invasiva, que nem no caso da toxina botulínica, que seria para a atenuação de tônus muscular. Então, pelo simples fato de eu colocar a bandagem, eu consigo trabalhar melhor dentro da fisioterapia, esse paciente consegue ter qualidade de vida melhor, ele pode ter mais liberdade no momento das transferências, de postura e etc. De volta à sessão. Assim que a fita é colocada, os músculos da perna, que no caso do João são mais duros do que deveriam, se soltam e ele consegue até dobrar os joelhos. E se isso não pareceu muito impressionante para você, a gente tem mais um exemplo do que essa fita aqui pode ajudar no tratamento. O João Felipe, por exemplo, não conseguia andar. Hoje, olha só, praticamente vindo sozinho no andador. É bem verdade que ele nunca teve os movimentos de andar desde pequeno. Mas, graças ao tratamento, isso pôde ser facilitado. Aliás, demoraria muito tempo se ele fosse fazer isso em uma fisioterapia normal. Graças à fita, uma parte do processo foi adiantada. E para ele poder ter a liberdade para ir para onde quiser, é só uma questão de tempo. O Rodolfo, inclusive, foi para Londres defender o uso da bandagem como complemento do tratamento. Desde os testes em adultos até aqui, os resultados são mais que positivos. Então, ele pode potencializar alguns efeitos que a gente busca dentro da reabilitação física. E, como você tinha dito, o João Felipe tem uma lesão neurológica. Então, o que a gente faz dentro da reabilitação física infantil é, com o nosso conhecimento, a gente ampliar o repertório motor dele ao máximo. Ele vai ter, sim, alguma limitação, algum desvio, mas a gente faz com que isso seja o mínimo. E, bom, pela alegria do João Felipe, nota-se que a vida dele será muito em breve como qualquer outra. Disposição para isso ele tem de sobra. Vontade também. E, em breve, essa cadeira será apenas parte do passado. Agradecer o Felipe Pereira, o nosso repórter. Muito obrigado, Felipe, pela matéria. É muito linda. Você viu que interessante, Dr. Rodolfo. Parabéns pelas pesquisas e pelos resultados que você já está alcançando com esta nova técnica. O importante é, cada vez mais, gente pensando e criando coisas do bem para que a qualidade de vida de deficientes físicos melhore cada vez mais. Você viu no vídeo que o João Felipe, esse garotinho esperto, vem respondendo bem à nova técnica. E eu espero que esta ideia se espalhe cada vez mais. Aplausos, Zonan, para o Dr. Rodolfo, que é mais uma pessoa que está fazendo a diferença na sua profissão. Que coisa boa. Gente, a data mais esperada do ano está chegando. O Natal. E aqui no Mufato está cheio de coisa boa para essa data ser inesquecível. Tem descontos e condições de parcelamento imbatíveis para presentear a família toda e montar aquela ceia especial. Tem aves natalinas, espumantes, vinhos, cervejas especiais, paletones, cestas de Natal em até 6x sem juros no cartão Super Mufato. Tem eletro em 15x sem juros e toda loja em até 3x sem juros no cartão Super Mufato. Bazar em até 10x sem juros em todos os cartões. Gostou? Tem muito mais. Confere só essas ofertas. Quero ofertas incríveis. O fim de ano Mufato está cheio de coisa boa para o seu Natal. É para encher a sua casa de economia e alegria. Todos os setores com preço baixo e descontos Clube Fato. Arroz Fabiana 5,8 quilos, molho de tomate Fugine 340 gramas, 97 centavos. Leite condensado Italac 395 gramas, 2,48. Café Laçante 500 gramas, 6,98. Amaciante Soft Plus 5 litros, 8,87. A cada 50 reais concorra a 4 carros. Mufato faz bem feito. Gente, fim de ano Mufato está cheio de coisa boa. E agora chegou a hora da gente saber onde a repórter Vivi e o cinegrafista Paulo Oliveira estão. Eu estou aqui curioso. E descobri quem é esse animal companheiro, inseparável do dono, que é o melhor amigo dele. Vamos lá? Roda a matéria. Todo mundo sabe que o cachorro é o melhor amigo do homem. E a prova disso está aqui na cidade de Santo Antônio do Aracanguá, onde vivem o seu Lázaro e o companheiro inseparável dele, o Chocolatinho. Existem outros animais na casa, mas o favorito do idoso de 77 anos de idade é sem dúvidas o Chocolatinho. Aqui ele recebe todos os mimos. É companheiro inseparável de seu Lázaro desde que nasceu. O Chocolatinho, que era o pai dele. Aí o Chocolatinho morreu e depois a cachorrinha, antes dele morrer, a cachorrinha deu cria dele. Aí ele ficou. Ficou aí e está sendo meu companheiro. Todos os dias, quando o aposentado desperta, lá está o xodó da família, esperando para dar toda a atenção ao melhor amigo. Todo dia cedo, por exemplo, às vezes antes de eu levantar, ele já corre lá na beira da cama. Ele já chega lá na beira da cama, me festeja lá, aí depois deita assim no piso. E aqui na casa não tem espaço para ciúmes, não. Todo mundo respeita essa amizade. Dona Sebastiana, esposa de Lázaro, também adora animais. Melhor amigo, melhor parceiro. Fala mal de ninguém, né? Só faz o... Só faz o bem. Em uma ocasião de separação entre o animal e o dono, Sebastiana diz que o cachorro ficou tão mal que chegou a ter um choque emocional ao reencontrar o idoso. E estava soltando muitos fogos, né? E ele se perdeu do meu marido. E ficou perdido lá há três dias. No terceiro dia que ele foi encontrado, de tanta emoção, de tanta felicidade que ele ficou, ele entrou em choque emocional. Ficou arriado, não andava, não comia, não fazia nada. Arriado, quase morto mesmo. Aí na época a gente gastou 600 reais para curar ele. E as histórias não param por aqui. Seu Lázaro lembra de momentos de alegria e também de muitos apuros que passou com o bichinho. Eu estava com uma calça da barra meia larga, né? Uma barra larga. E aconteceu que eu, em vez de dobrar a barra da calça, não dobrei, né? Aí a barra da calça enroscou na corrente da bicicleta e eu caí. Caí com bicicleta e tudo. E no que eu caí, ele pulou assim de lado. E o que aconteceu? Eu quebrei a perna. Aí ele ficou, ele ficou ansioso, ficou apavorado, chorava. Até a neta Laurinha já sabe que ao chegar na casa do avô, tem que dar muito carinho para o chocolatinho. Cachorro e o homem, né, é o melhor companheiros. É o melhor companheiros. Fiel escudeiro, amigo verdadeiro, companheiro para todas as horas. Chocolatinho é bem mais que tudo isso para seu Lázaro, que quer que essa amizade não tenha fim. Nossa, eu fico muito triste, porque inclusive no dia que ele perdeu lá em Major Prado, ficou três dias perdido lá, eu chorava direto. Chorava, ficava chorando, sentindo falta dele. Chocolatinho, olha só a alegria que ele faz na casa do seu Lázaro, da dona Sebastiana. Como é que é? Tem o latido aí do chocolatinho? Ó, tá forte, hein? Tá forte. Você vê como é que os animais fazem realmente a alegria de uma família, né? Por quê? Porque é companheiro. Então traz alegria, traz amor. Você viu a Laurinha falando dele, né? Gostei da dona Sebastiana. Falei, não, ele é bonzinho, não fala mal de ninguém. Muito lindo, muito lindo. A gente vai continuar daqui a pouquinho no segundo bloco, porque tem mais coisa boa, tá? Tem mais coisa boa para você ver nessa reportagem linda que a Viviane foi fazer junto com o Paulo em Santo Antônio do Aracanguá. Dá um abraço para toda a minha turminha aí de Santo Antônio do Aracanguá, onde a gente tem uma grande audiência. Bom, e agora eu quero pedir a sua participação na campanha de arrecadação de brinquedos do SBT Interior. Vamos juntos fazer uma criança feliz neste Natal. Estamos aceitando brinquedos novos e usados em bom estado. As doações irão para crianças carentes às cidades de Aracatuba, São José do Rio Preto e Prudente. Pega papel, caneta, anote os endereços que estão passando na sua tela, mamãe, papai, vamos lá, vamos doar. Então, se você tem brinquedos novos, se você tem brinquedos usados em bom estado, incentive seu filho a fazer a doação do brinquedo que ele não usa mais. Doar é um ato do bem. Campanha de arrecadação de brinquedos, um simples gesto, uma grande atitude e muitas crianças sorrindo. Gente, muitas crianças sorrindo. Se você quiser, de repente tem o seu netinho aí, você fala, ah, eu vou lá entregar os brinquedos. Se você vier na hora do programa, fique tranquilo que a gente traz aqui para o seu netinho, para a gente colocar na caixinha, como fizemos agora recentemente com o Gui, né? O Guilherminho veio aqui, deu um show, menino, muito lindo. Olha, não saia daí não, porque nós vamos continuar vendo mais sobre o chocolatinho. Você gostou dele? Eu também. Eu volto já. Pois é, gente, 11 horas e 20 minutos. Flávio, vem cá, vem cá. Estou chegando, bom dia. Eu queria só fazer... Tudo bem e você, querido? Que beleza ver você aqui no programa. Aliás, esses dias você não tem aparecido no programa. Isso é coisa da Rainha e que eu falo com ela. Coisa da Rainha, com certeza. Ela não quis que você viesse ao programa. Sabe por quê? Ela esqueceu. Ela esqueceu. A memória dela não anda muito boa. E eu perguntei, falei, você não está trazendo o Flávio no programa? Ah, esqueci. Por isso você vai falar sobre memória amanhã no programa. Exatamente. Em homenagem a nossa produtora querida, a coordenadora Raiane. Sim. Nós vamos falar sobre memória, que é um problema que atinge muitas pessoas. A falta de memória. E a gente vai mostrar que é tão comum, por exemplo... E já aconteceu comigo, né? Você vai de 30 anos de idade, eu já perco o carro no estacionamento do supermercado. Eu saio com a compra e não lembro onde parei o carro. E nem adianta colocar aqueles pilares numerados. Eu, às vezes, esqueço a compra, mas vou para o carro. É complicado. Porque tem aqueles pilares, né? O A1, A2, A3, para você saber onde o carro está estacionado. Mas nem aquilo serve para mim. Faz um teste comigo, vamos ver. Ah, exatamente. Vamos fazer um teste de memória no Hoje Sábado. A gente vai falar de notícias que aconteceram em 2015, 2016 ou 2017. A pessoa tem que adivinhar. Por exemplo... Vamos lá, pode pedir, pode pedir. Sou bom de memória, sou bom de memória. Vamos ver. Em que ano morreu a ex-primeira-dama Marisa Letícia Lula da Silva? 2015, 2016 ou 2017? Duvido que você acerte. Posso ver no Google? Ah, mas aí até eu. Não pode, lembra? Não pode, não lembro. Não lembra? Ah lá, tá vendo? Acho que foi o ano passado, mas eu não lembro não, viu? Não vou falar se você... Me diz uma coisa. E tem o de carona, né? Gente, o de carona com o Zane de amanhã é com a Pablini Caetano, que virou uma celebridade entre os universitários. É essa menina aí, ó. Tô vendo. Sabe o que acontece, Fernandes? Ela, durante o ano de 2017, gravou um vídeo falando sobre a vida de um universitário. As complicações, as dificuldades, o dinheiro que gasta com xerox e tudo isso daí. Ela desabafa, né? Ela desabafa. Muito legal, muito legal. O vídeo dela tem mais de 3 milhões de visualizações. E ela é a estrela do de carona com o Zane desta semana. Olha só, gente. Então hoje, sábado, começa... 1h15. 1h15. Vamos falar sobre memória e você vai conhecer essa universitária fantástica aí. Que bom, querido. Fique feliz. Que bom que você voltou, viu? Espero voltar toda sexta-feira. Não esqueça de mim. Não, pode ter certeza. Agora fale com a Rayane primeiro, porque com essa memória dela não tá fácil, viu? Tchau, tchau. Um abraço. Gostei da camisa, hein? Você ficou... A partir de hoje você é bem discreto. É, eu percebi. Bom, gente, no primeiro bloco nós conhecemos um pouco do Chocolatinho e do seu Lázaro. Você sabia que essa amizade aqui, ó, que essa amizade aqui é fantástica e ela já é conhecida em toda a cidade? É verdade. Então vamos lá. É uma lição bem bacana pra gente. Vamos rodar a matéria. Toca! Nós vamos acompanhar agora um passeio do seu Lázaro com o Chocolatinho e ver como anda a popularidade dele aqui em Santo Antônio do Aracanguá. E é sempre assim, né? O principal transporte é a bicicleta. É a bicicleta. E ele vai na cestinha. Vai na cestinha. E não é que toda a cidade conhece mesmo o Chocolatinho? O fiel cãozinho não desgruda do dono por nenhum minuto. E por onde os dois passam, arrancam olhares curiosos. A amizade entre os dois é vista com bons olhos pela população de Santo Antônio do Aracanguá. Isso aí é melhor do que pai e filho. Anda junto. Então é um grande amigo meu. O cachorro é um grande amigo da gente. É muito bonito, é muito bonito. São muito amigo, né? Quer dizer, é melhor confiar no cachorro amigo, né? Eu acho muito bonito, porque ele dá muito carinho pra ele, né? E é um companheirão dele. Um companheirão, vai da caminhada no dia a dia. É o que distrai ele. E é o cachorro que ele acostuma com ele, né? Ele acostuma com ele dia a dia. A gente quatro horas acompanhando ele. É uma coisa bonita demais. E aqui pela cidade, o Chocolatinho já ganhou até um apelido. Que apelido que é esse, seu Lázaro? Ele pegou o apelido titular de dog ciclista. Famoso dog ciclista. De tanto que ele anda de bicicleta. Exato, é. Ele anda direto de bicicleta, então ele já tomou esse título de dog ciclista. Não tem jeito. Se seu Lázaro vai à igreja, ao supermercado, à lotérica, em qualquer lugar, lá está o companheiro. E quando o assunto é apostar na loteria, Chocolatinho é sinal de sorte. Sempre marco o número cinco, que é o grupo do cachorro, né? Eu marco assim na Mega Sena, na Quina, na Dupla Sena. Eu marco o número cinco, zero cinco, que é o número do cachorro. E sempre dá. Então eu já ganhei. Ganhei no Terno, ganhei no Duque, ganhei na quadra da Dupla Sena. E ganhei também uma vez na quadra da Mega Sena. Faz tempo já. Com ou sem fortuna, o importante mesmo é preservar essa amizade até que a morte o separem. Vida longa a esses amigos, que deixam uma lição de amor para todos nós. E aí, seu Lázaro, essa parceria é boa, hein? A parceria está rendendo um dinheirinho. Já ganhou ainda várias vezes na loteria. Que coisa boa. Muito legal, muito legal mesmo, viu? Essa paixão aí do seu Lárez, essa amizade com o Chocolatinho. E com toda a cidade, porque todo mundo conhece o Chocolatinho. Que coisa boa, gente. Linda essa matéria. Muito linda mesmo. Bom, eu tenho um recado para você que já está quase de maras prontas para pegar a estrada nas férias de fim de ano. Já fez a revisão do carro? Já trocou os pneus? Não? Corre já para a JS Pneus. A JS Pneus é especializada em carros nacionais e importados. Sem contar que tem tudo o que você precisa e com uma linha completa de pneus à sua disposição. E o melhor, com preços que cabem no seu bolso. Na JS, você divide em até 10 vezes sem juros. Olha só, isso mesmo, 10 vezes sem juros. Claro, a melhor equipe de mecânicos de toda a região. Então, nada melhor do que contar com quem entende do assunto. Então, não deixe de ir à JS Pneus, gente. A JS Pneus fica na rua Agua P.I. 1536, em Arassatuba. Telefone 31177701. A JS também cobre qualquer oferta anunciada pela concorrência. JS Pneus. Vamos continuar aqui com o nosso programa. E nós estamos falando de cachorro e do amor, né, pelo animal. Do amor pelo animal. Pelo chocolatinho, você viu aí, eu tenho certeza que ele deve ter ficado com vontade. Talvez você que viu a matéria não tenha ainda um cachorrinho. Está com vontade de adotar um cachorrinho, um gatinho. Adote mesmo. É legal. Hoje, a nossa dica sobre doação de animais é essa. Veja só. Oi, gente. Hoje eu vim aqui para falar sobre atitude do bem. Mas antes, eu vou apresentar essa fofurinha aqui, olha. Esse é o Tom. Ele mora aqui no Centro de Controle de Zoonoses de Arassatuba, com mais 18 gatinhos e 30 cachorrinhos que estão disponíveis para adoção. Se você quiser adotar o Tom ou um de seus amiguinhos, basta entrar em contato pelo telefone 3636 1180 ou vir aqui no Centro de Controle de Zoonoses de Arassatuba. O endereço é doutor Luiz de Almeida 145. Para adotar um animal, basta ser maior de 18 anos, estar com um documento com foto e comprovante de residência. No momento da adoção, é preciso assinar um termo de responsabilidade. Adotar um animal é uma atitude do bem. Pois é, gente, o animalzinho sempre traz muita alegria para casa, não é? Então, se você quiser adotar para informações sobre o que você precisa para ter um bichinho, ligue no 18 3636 1180. Vou repetir, vou repetir. Olha, 18 3636 1180. O Centro de Zoonoses de Arassatuba fica na rua Álvares de Azevedo 328. Adotar um bichinho é sempre tudo de bom. Vai animar aí a sua casa, pode ter certeza disso. 11h29, já estamos terminando o nosso programa, já estamos dando tchau aqui para as pessoas que estão acompanhando o nosso programa. Muito obrigado. E para eu deixar essa sexta-feira aqui, você em alto astral, vigie os seus pensamentos. Eles se tornam palavras. Aí, vigie suas palavras, elas se tornam suas ações. Vigie suas ações, elas se tornam hábitos. Aí, você vai vigiar o quê? Os seus hábitos. E eles se tornam seu caráter. Vigie o seu caráter e ele se torna o seu destino. Abraço, gente. Fiquem com Deus. A Jéssica Tábuas está chegando com o SBT Interior, primeira edição. E depois, a nossa querida Mira Filizola com o SBT e você. Abraço, gente. Bom dia, bom final de semana para todos. Tchau. E aí Legenda por Sônia Ruberti